Bom dia, como você amanheceu? Eu espero que você tenha dormido bem e que enquanto você dormir, o Espírito Santo, ele possa ter te fortalecido. A Bíblia é bem clara quando diz que o Espírito do Senhor nos ensina enquanto nós dormimos. O Espírito do Senhor nos capacita, nos instrui enquanto descansamos. Então que você possa despertar nesse dia, acreditando nas maravilhas de Deus para você e que a tua oração seja respondida pelo Senhor e que aonde você estiver, Deus possa te alcançar de uma forma grandiosa, aonde os seus sonhos e projetos possam ser realizados. Mas lembre-se, nem tudo acontece do jeito que a gente quer ou no nosso tempo. Mas, se ainda não foi, espera um pouco. Deus sabe trabalhar e se Ele prometeu a você, com certeza Ele vai cumprir. Deus tem o controle da situação. Descansa teu coração, descansa teu coração. Tudo já deu certo. Hoje é quinta-feira, 3 de março de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a Palavra do Dia. Tá chegando o dia 5, aniversário de 7 anos do Ministério. E eu peço a você que lembre-se de orar pela minha vida. Lembre-se de orar pelo Ministério. Faça o relógio de oração, se você puder. Nós temos um relógio de oração e intercessão pelo Ministério. Ore por mim. Plante a semente da oração que, com certeza, Deus vai te recompensar. A palavra do dia hoje está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29, que diz assim. E aconteceu a meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. E o Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse, Essa história a gente conhece até por filmes, né? A história das pragas no Egito. A escravidão do povo israelita e a libertação desse povo através da vida de Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que após Moisés ser preparado por Deus 40 anos no deserto, Moisés agora assume a posição de libertador de Israel. Mas aquela obra de libertar o povo de Deus não seria uma coisa tão fácil. Porque o coração de Faraó era endurecido. Faraó achava que ele era um Deus poderoso e que ele podia comandar tudo e todos. Até que Deus se levanta do seu trono, olha para o Egito e resolve puni-lo. Eu tenho algo para te falar essa manhã. O mundo está em crise. A crise não será passageira. Muitos ainda se desviarão do caminho do Senhor. Mas o Senhor fala para o seu povo. Aquele que puder buscar a minha face, se lança com tudo que você tem na minha presença. Em oração, em genjum, em leitura da palavra, porque o que está por vir para o mundo. Somente os escolhidos de Deus suportarão o que está por vir. E isso não é porque Deus é mau. Isso é porque Deus ama a humanidade. Está tentando chamar a atenção dos homens, corrigindo-os. Mas os homens são malvados. Tudo que acontece na terra é culpa do próprio homem. Você sabe, o homem cria tempestades e vendavais e tantas coisas para destruir o outro ser humano. Mas o Senhor diz que cada um de nós, eu, você, cada um, vamos ser julgados segundo as nossas obras. É um período, o ano de 2022. É como se fosse, Deus me mostra o mar. O mar que o povo de Israel atravessou. A igreja será encurralada muitas vezes. Você pode dizer, bispa, no Brasil é tudo livre, é mais lá fora, nossos irmãos estão perecendo. Mas o Senhor diz, assim como foram as pragas no Egito, também no planeta Terra haverão sinais da minha ira sobre o povo. A humanidade tem transgredido o meu mandamento de amor. Por isso, eu me levantei para julgar as nações. E eu, Senhor, determinarei os acontecimentos em cada uma delas. Observe que Deus mandou Moisés como oferta de paz para Faraó. Faraó, Faraó, deixa o povo de Israel livre, deixa que eles vão embora. Que eles vão adorar o Senhor, Deus deles, no deserto. Faraó disse que não. E então as pragas começaram a vir sobre o Egito. Até atingirem todas as pessoas daquele país. A última praga que nós lemos aqui é a morte dos primogênitos. Eu não estou te dizendo que Deus vai matar primogênitos, não é nada disso. Eu estou te dizendo. E eu gostaria que você anotasse isso, porque eu sou muito responsável quando Deus me dá visões. Mas não atingirão aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. É muito importante que nesse período a igreja do Senhor se une em oração. Porque em alguns lugares virará um caos. Deus vai enviar anjos para punir a humanidade. Mas aonde a igreja estiver clamando, Deus vai selar com o sangue de Jesus. E a igreja do Senhor não será atingida. A Bíblia vai dizer que o faraó endureceu o coração. O que tem acontecido é que os governantes, eles têm endurecido também os seus corações para a palavra de Deus. Para as advertências que Deus tem enviado. O povo zomba. O povo debocha. Quando a gente fala que Deus falou, que o povo precisa fazer isso e aquilo, o povo está igual o tempo de Noé. Todos rindo, uns contra os outros. Mas o Senhor diz, aquele que estiver na minha presença, aquele que não se contaminar, aquele que não se vender, esse será escondido pela minha mão. O faraó levantou-se de noite. Ele e os seus servos, e havia um clamor no Egito. Haverá um clamor na terra. Um clamor pedindo pela misericórdia de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Até quem não acredita em Deus vai dobrar os joelhos para dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Te compadece da minha casa. Até quem já declarou que Deus não existe, vai abrir a boca para pedir ajuda para ele. Porque o Senhor diz que todo joelho, todo homem reconhecerá que ele é Senhor dos céus e da terra. O faraó, ele vai afrontar o Deus de Israel. Ele vai afrontar o grande eu sou. Mas isso depois de enfrentar muita dor. Então ele diz, vai Moisés, pega esse povo e sai daqui. Vai servir ao Deus de vocês, como você tinha dito. As adversidades virão, mas a igreja do Senhor unida, ela não será vencida. A igreja do Senhor de mãos dadas, vencerá principados e potestades. A igreja do Senhor de mãos dadas, porque a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. E a igreja tem estado espalhada. Cada um quer fazer por si. E nós todos, pastores, líderes, deveríamos fazer pelo reino. Se cada um tiver consciência de que Deus está nos chamando, nos convocando, assim como ele fez no tempo de Joel, no tempo de Agil, para nós nos unirmos, juntarmos as ovelhas do Senhor e apregoarmos o ano aceitável dele, nós nos tornaremos mais fortes. Vamos adorar a Deus em um só propósito. E o Senhor sarará nossa terra. O Senhor nos esconderá à sombra das Suas asas. O meu Deus diz que essa manhã, ele visita cada família que tem invocado o nome dele. E ele manda dizer que ele está blindando as casas, as nossas casas. Tudo aquilo que leva o nosso nome não será atacado. Porque o Senhor está colocando guardas, anjos fortes armados ao nosso redor. Ao redor daquilo que leva o nosso nome. E não será atingido. O Senhor o protegerá, desde o menor ao maior, daquele que tem invocado a sua presença. O Senhor também diz, Deus, arrependei-vos enquanto é tempo, porque muitos de vós têm invocado o meu nome, mas o perdão não tem entrado nos vossos corações. E é necessário que vocês perdoem para serem perdoados. Libere perdão. Libere amor. E a graça do Senhor superabundará sobre as nossas vidas. Deus nos convoca para um tempo de batalha. Mas a batalha não é contra nossos irmãos. É uma batalha espiritual. Que aquele que estiver na presença do Senhor, ele já tem vitória garantida. Vamos cantar unidos agora. Amor sem fim. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos perdoa, nos restaura e nos coloca de pé. Canta no Spotify, ou no YouTube, ou no Deezer, onde você quiser. O importante é que você cante. Declarando que o sangue de Jesus está sobre sua vida e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia.